E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de The Flame and the Flood. Galera, no último episódio, no finalzinho do último episódio, a gente foi picado por uma cobra. E vocês lembram que eu falei o seguinte, meu telefone estava tocando e eu tive que atender. Quando o telefone tocou, eu pausei o jogo assim, só que isso aqui não pausa o jogo. Eu deixei o jogo assim e estava falando do telefone, de repente, ela morreu. Por causa da picada cobra, a água, a sede dela aumenta muito e aí a sede abaixa. Então, eu tive que voltar o save e aí eu estava jogando aqui para chegar no mesmo ponto onde a gente parou, que foi mais ou menos nas 30 milhas aqui. Ou seja, faltou só umas 2 milhas, uns 4 quilômetros mais ou menos. Só que aí o que aconteceu? Eu estou aqui, parei para pegar um pouco de Cilex para dormir e encontrei um lobo ancião. Está vendo aqui, vasculhar? Então, tem um lobo ancião morto aqui. Imagina que tem, o jogo bugou o gráfico, não sei porquê. Bora ver o que tem dentro desse lobo ancião. Tem pele de lobo ancião, carne crua, beleza. Bora pegar tudo. Ele morreu com uma dessa flechada aqui. Ah, na verdade, eu acho que eu sei o que aconteceu. Ele acumula o dano, ele foge. Quando você ataca ele, ele foge. Mas se ele voltar depois em outro mapa, ele vai estar com o mesmo dano que você já deu antes. Eu acho que antes eu tinha jogado uma carne envenenada para ele ou alguma coisa assim. Beleza. Deixa eu vasculhar o restante do lugar aqui. Para ver se a gente acha Cilex, que já me preparando para fazer flash e tudo mais. Eu já tenho um bocado de pena aqui. Ah, outra coisa é esse dente de leão. Que é bom eu fazer um chá e guardar em algum lugar. Porque se uma cobra dessa me picar, se eu não tiver água, eu vou morrer de hidratação rapidinho. Bora usar a fogueira. E vamos ver se dá para a gente fazer um chá de dente de leão. Entre outras coisas, né? Não, mas dá para a gente fazer água limpa. Ah, era para eu ter água suja. Eu tenho água poluída. Ah, mas eu tenho filtro. Meu filtro está lá na jangada. Ah, tem um uso restante de três. Bora fazer o seguinte. Bora fazer um outro filtro d'água. Usando os dois carvões que eu tenho aí. Ah, bora fazer algumas flash... Não, primeiro deixa eu fazer aqui o essencial. Vamos fazer água limpa. Ah, não, não, não. Não, água limpa, por favor. Obrigado. E aí, provavelmente deve ter liberado chá. Não? Cadê chá? Deixa eu ver. A comida aqui é mais fácil, né? Chá de dente de leão. Eu preciso de quatro dentes de leão. Então, eu vou ali pegar mais uns dentes de leão, né? Para a gente fazer esse chá. E também eu preciso fazer flecha. Opa. Tá, então, eu já tenho três. Dá para eu fazer quatro flechas aqui, porque eu... Ah, não. Só duas, porque eu só tenho dois sílics. Se eu tivesse mais sílics, daria para eu fazer mais flechas. Tem que guardar essas flechas para ver se a gente mata outro lobo. Ou outro urso, quer dizer. Tem aquele lobo também, o lobo... Lobo branco, né? Caso a gente encontre dele, seria interessante também começar a fazer dano nele. Ah, droga. Eu tenho que acender a fogueira. Sentar-se. É, ok. Eu acendi, né? Porque gastou um graveto seco. Beleza. Então, bora fazer aqui o chá. Ah, que susto. Eu não estava vendo lá. Eu falei, uai, mas como assim? Beleza. Tá. Acho que não tem mais muita coisa para fazer, não. Tem carne cozida. Eu tenho algumas carnes cruzes, mas eu vou deixar elas aí. Armadilha de destaque. Eu só tenho uma. Eu já vou fazer uma para, caso eu encontre um urso, a gente, né, ajudar a causar dano nele. É, no mais, eu acho que só. É, acho que só. Deixa eu também... Deixa eu sair aqui. Eu lembro... Eu tinha que pegar outra... Ah, vamos pegar um pouco mais de água aqui. Só encher os dois frascos nossos. Na verdade, um frasco, né? Porque o outro tem chá de dente de leão. E bora partir, né? Lembrando que eu tenho mais ou menos tudo que eu preciso... Ah, eu acho que eu vou dormir também. Não na... Não na fogueira, porque dormir na fogueira é você acordar com uma cobra em cima de você. Mas... Mas... Vamos dormir aqui, que é só sucesso. Tô dormindo por quatro horas aí. Agora, galera, eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso para poder... Que susto. Deu uma travadinha no jogo ali. Eu tenho tudo que eu preciso para poder ir para frente. Eu não tenho que ficar parando por muita coisa, não. Não tenho muita necessidade de ficar parando. Deixa eu só comer aqui... Uma carne cozida. Nossa, as carnes cozidas, elas agrupam de cinco em cinco. Bom saber. Deixa eu comer uma mandioca também. Só para a gente encher ali os cem por cento. Deixa eu fazer mais uma água limpa. E... Beleza. Então agora eu tenho água, tenho comida, tenho remédio, tenho... Tem tudo que eu preciso. Então bora partir, porque eu tenho que ir para o mar, né? A questzinha dela é que a gente vai para o mar. Aí outra. Quando eu matei o lobo, não teve nenhuma quest assim. Teve assim, quest completado e tal. Mas não teve recompensa. Só aparece lá. Você matou o lobo. Parabéns. Ok. Vem aqui. Correm. Beleza. Ok. Estamos indo bem assim na questão da... Da navegação. E essa música, gente? Como assim? Então. Eu já... Eu reparei a jangada. Reparei não, né? Eu melhorei a jangada, igual eu tinha feito a última vez. Eu vou parar aqui, porque aqui talvez tenha sílex, né? E eu... Uma coisa que eu estou meio em falta é sílex. Então, quanto mais a gente tiver... Ah, e outra coisa é muda também. Muda é sempre bom ter. Está boa também. Deixa eu ver quantas eu tenho. Eu tenho 10 aqui e uma ali embaixo. Então, eu acho que não preciso de mais, não. Na verdade, bora fazer o seguinte. Bora fazer corda. Eu tenho 6. Então, eu faço mais... 3, 2... Uma corda. E pego 3 taboas. Que aí eu fico com... O tamanho certinho de inventário. Aqui, espero que tenha sílex. Ótimo. Tem trapo também. Mas não precisa muito de trapo não. Mas tem, né? Se tem, a gente pega. Passar por aqui, ó. Uma nova coxa de retalhos. Sempre que alguém tinha um encontro com o João, se acham. Diziam que a ele que encontram era uma hora antes. Assim, era só chegar lá na hora certa para esperar por ele um pouquinho. Ele dizia que a perfeição não é uma coisa rápida. E até que é verdade. Ele se vestia muito bem. Quando chegou a hora da evacuação, ele ainda não sabia o que vestir para a ocasião. Quando finalmente achou a roupa certa, o foguete dele já tinha ido embora há muito tempo. Então, realmente existiram foguetes. Não é... Sei lá, eu tinha pensado, né? Que era meio que um culto bizarro. Que esses foguetes eram... Ai, meu Deus. Será que as cobras mordam javali? Pelo jeito, não. Então, como eu disse, eu tinha achado que... Opa, Silex, beleza. Que esses foguetes eram tipo... Como é que fala quando é... Metafórico? Tipo, não eram de verdade? Tá, eu não preciso matar o javali. Eu acho. O que eu preciso é de ir embora. Vamos embora deixar a chavali aí e pegar as mudas. Mudas é sempre bom da gente ter. Beleza. Água eu tenho. Eu podia ter pego um pouco de água suja. Mas, bora continuar. Talvez mais pra frente eu encontre mais água... Água limpa ou então chova, né? Apesar de que a chuva tá meio escassa. Já que eu tô meio que numa região desértica. Então, a probabilidade de chover não é muito grande. Ok. 30 milhas. Tá chegando. Tá chegando mais ou menos onde a gente tinha parado, né? Pra morrer. É... Opa, opa, opa. Droga. E... Eu imagino que também seja mais ou menos onde a gente tem... Onde a gente já vai passar pra próxima região. Ó, tem uma igreja ali. Minha jangada tá tranquila. Ela não perde tanta vida quando a gente bate. Tem uma igreja e tem uma... Eu vou continuar descendo. Não vou parar nem na igreja. Tá, como eu tô com sede, eu vou parar aqui, beber água limpa. E se tiver como eu pegar um pouco mais de água, eu vou priorizar. Falar nisso, vamos fazer o seguinte. Eita. Ah tá, pensei que tinha bugado. Deixa eu guardar. Opa, dá pra gente fazer chapéu de javali, ok. Tá. Deixa eu guardar esse chá de dente de leão no Wessop. E deixa eu pegar... Ah, eu tenho mais frascos. Deixa eu pegar um frasco desse vazio, colocar na bolsa. E deixa eu já tomar minha água. Porque eu tô vendo que tem água aqui. Então a gente pode pegar essa água suja e depois limpar, né. Filtrar aí com carvão. Enchei os dois frascos. E aí, já que a gente tá aqui também, a gente dá uma sondada no ambiente, né. Ver se tem algum urso. Opa, essa aqui é bacana. Recompensas. Nada pra coletar, por quê? Eu matei o lobo. Estivadora, deve ser... Bom, não sei. Eu ia falar de carvão. É, carvão. Tem carvão no jogo, né. Vamos ver qual que é a quest. Visite uma marina. É o único lugar onde você pode constatar uma jangada. Tá, tem nada a ver com o que eu tinha pensado, não. É... Ok, simbora. Não vou dar a volta pra pesquisar, pra explorar o que tem pra lá, não. Acho... Tá, só que a saída não é pra cá. É... Acho que eu não tenho muita coisa que eu precise, né. Bora... Deixa eu já preparar uma água dessa limpa. Ah, tem como a gente fazer carne seca. Ótimo. Tá, então... A corda trançada, eu já possuo 10. Cadê a água limpa? Ok. Então, beleza. Descendo, descendo, descendo. Foi mais ou menos... Não, eu já tinha passado os 30, né. Que eu já... Quando eu tinha morrido. Se brincar, foi naquele... Nessa florestinha aqui do lado. Beleza. Pra cá, parece que é mais simples. Ok. Desviando ninjamente das rochas. Eita. Desviei de uma. Acabei batendo no barranco. Ok, ok, ok. Epa, op, op. Ok, vem. Beleza. 30.4 milhos. Acho que foi mais ou menos aqui que eu parei, né. Deve ter sido nessa primeira... Nesse primeiro lugar aí, sei lá. Mas eu vou continuar indo. Porque eu não tenho necessidade de muita coisa pra agora. Eu tenho muita comida guardada. Eu tenho bastante água também. Remédio eu tenho de todos os tipos. Minhas roupas quase todas são de lobo. Só falta um item. Eu acho que são as calças. E... Podia fazer de urso, na verdade. Eu tenho uma pele de urso. Talvez eu tenha que matar outro urso pra poder fazer as calças melhoradas lá de urso. Uau, essa região não acaba. Pelo jeito, né. Ok, mas a gente vai continuar descendo aqui. Enquanto a nossa fome e nossa sede estiverem tranquilas, vou continuar descendo. Vamos usar a jangadinha aqui, porque... Tá lento demais. Ok, tá bom. Mas que a gente já tá chegando numa corredeira. Dá uma acelerada aí. Ok, vem pra cá, vem pra cá. Pega. Ai, quase. Quase que eu não pego. E foi ninja o negócio ali. Eu apertei a tecla aqui. Achei que não ia pegar. Achei que eu ia bater, na verdade. É, parece que... Ai, nossa. Tentei desviar mais do negócio ali, mas deu um susto. Parece que não tem muita coisa pra gente visitar, né. Eu não vou parar nessa doca por enquanto, porque eu não tenho muita coisa pra reparar na minha jangada. E... E... Epa, epa. Ok, vamos lá. Viro pra cá. É, eu não tenho coisa pra reparar na minha jangada, a minha gasolina. Ó, finalmente. Cidadezinha, várias lojas para saquear. Região 9 de 10. Ok. Então, significa que a gente voltou a ter lugar com cidade, né. Com casa, com loja de bebidas, com posto de gasolina. E aí, eu bato na pedrinha dessa pequenininha aí. Bom, é região 9 de 10, né. Na última região, né. Eu imagino que a gente vai encontrar o final do jogo aí. Vamos parar nesse lugar aqui, só pra ver se tem alguma coisa legal, alguma coisa diferente. Vamos ver se eu passo, se eu faço, é, algumas flechas. Ó, água limpa. Dá pra eu fazer? Eu tenho, eu tenho uma água polida. Vou fazer uma água limpa, já que o filtro de água só serve pra fazer água mesmo. É, deixa eu guardar uma dessa água aqui na jangada. Minha carne seca, também guardar na jangada. Isso aqui, na jangada. Tem pele de javali, né. Bora mover pra jangada. Isca envenenada. Parafuso. Ok, o resto eu vou ficar com eles. Ah, outra coisa. Minha faca de... Minha faca de aço ali, ó. Tá quase acabando. Deixa eu ver. Ah, dá pra fazer mais flecha. O que eu preciso fazer? A faca de aço. Ok, aparentemente só dá pra eu fazer quando a minha acabar. Não tem como nem olhar a receita agora. Eita. Dois corvos. Eita, e lobo. Lobo, sai correndo. Não tô afim de ficar lá matando lobo agora. Vou economizar minhas armadilhas, minhas flechas, pra algum urso eventual, ou então algum boss do jogo, sei lá. Uau. Ah, tá chovendo. Chovendo é legal, que dá pra eu... É ruim porque eu não posso... Deixa eu parar naquela igreja ali que tem abrigo. É ruim porque eu vou me molhar. Mas é... É bom porque eu posso coletar a água da chuva. Vamos ver se a gente pega alguns kits de costura. Quase que não sai. Ok. Tomar cuidado com... Eventuais lobos. Ah, anzol eu não tô muito afim não. E ela tá molhada, né? Tem coelho ali. Coelho, coelho é bom. Eu tenho que tipo de armadilha pra coelho? Nenhuma. Deixa eu fazer uma armadilha aqui. Ah... Tá, eu vi um coelho aqui, em algum lugar. Não me chame de doido. Tá aqui. Ok, então deixa eu fazer uma armadilha. Colocar ela mais ou menos aqui. Eu quero ver se... Na verdade eu vou precisar pegar duas, né? Dois coelhos. Deixa eu ver se eu faço outra então. Porque eu quero ver se dá pra fazer outra algebeira. Porque o jogo me disse que o máximo era 28. Só que lá na receita tá falando que dá pra fazer outra. Daí eu já pego... Se der, é bom que eu já carrego mais coisas comigo, né? Vou pegar o coelho. E dá a voltinha por aqui, é só... Ó, parece que já morreu mais um. E o bom coelho da carne também, né? Aqui eu tô meio cheio, mas... Quanto mais, melhor. Dá pra fazer mais... Ias, que envenenada, fazer um bocado de coisa. Porcas e parafusos. Porja de jangada eu tenho demais. Tipo, demais mesmo. Eu vou... Eu tenho mais de 10. Eu tinha mais de 10 antes de eu melhorar a minha jangada. Nem sei quanto que eu tenho agora. É, eu vou precisar de... Fazer o seguinte. Bora lá pegar o... Quer dizer, o coelho, né? Um coelho. E... Ver se eu esfolo os dois. E aí eu durmo. Descanso aqui pra poder me secar. Então, coelho esfolado. Bora fazer dois. E... Tomara que eu deva fazer a algebeira. Aham, dá pra fazer a algebeira. Será que não é um bug do jogo? Vamos ver. É um bug do jogo. Ele te deixa fazer a algebeira. Mas... Tá. Bora dormir aqui. Vamos dormir por... 4 horas, pode ser. Só metade do nosso... Do nosso necessidade de abrigo. Eita, mas... Continua chovendo. Tá, deixa eu comer... Carne... Cozida. Deixa eu comer uma mandioca também. Partiu, né? A gente tá com muito frio. Olha lá em cima do lado do... Do reloginho ali. Então a nossa temperatura acho que vai cair bastante. Porque a gente tá molhado e tudo mais. Mas eu espero que a chuva passe logo. Se não passar, a gente vai ter que... Procurar outra abriga e dormir por horas a fio. Descansar lá por horas a fio, porque... Se 4 horas não foi suficiente pra essa chuva passar, eu imagino que agora... A chuva deve ficar, não sei se com mais frequência ou... Porque... Ah, meu Deus. Eu tentei desviar... Passar perto, mas... Desviar mesmo assim não deu. Ah... Pam, 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 pam... Olha esses olhinhos malvados aí... Ok... Ah, dá pra eu olhar também? Ah... Vivendo e aprendendo... Você mexe o outro... O outro stick... Não, vai pra frente. Você mexe o outro stick do joystick... Do controle... Dá pra você ver pra direita... Olhar pra esquerda... Olhar pra direita... É meio... Dá uma tontura básica, mas... A minha temperatura continua bem baixa. Se eu achar um lugar com fogueira... Eu vou parar, mas se não... Só se a minha temperatura ficar muito baixa... É... Tá abaixando. Eu acho que eu preciso... Urgentemente parar... E fazer uma fogueira eu mesmo. Ah, beleza. Tem uma fogueira ali. Nem vou precisar gastar dos meus recursos. Curei mal equipado. Ah, a minha temperatura voltou. Mas ainda assim... Deixa eu parar nessa... Nessa doca aqui. Ah... Se eu achar Silex ótimo, né? Silex é uma coisa que... Sempre falta aí pra gente. Ah... Tá. Tem que estar boa... Eu tenho que estar boa o suficiente. Eita. Muitas cobras. Uou. Tem lobo ali. Tá. Esse lobo eu vou ter com dois lobos. Eita. A fogueira apagou. Ih, eu vou ficar com frio. Deixa eu jogar a isca aqui. Tomara que dê pra eu pegar essa isca. Algumas dá pra pegar... Ai! Oh crap. Esqueci que a fogueira apagou. Sai. Ahn... Ok. Dois vão morrer. Eu preciso acender a fogueira urgentemente. Bora pegar a pena. Bora vasculhar o corpo do lobo. Eu sei que vai ter carne e... E pele. Né? Afinal de contas é um lobo. Não tem muita coisa diferente. Ahn... Tá. Vamos ver se tem algum... Ahn... Abrigo. Eu queria muito ficar na... Ah! É... Tá. Tem como eu curar com... Ah! O kit de costura. Ok. Minha temperatura tá baixa. Muito baixa. Vou pegar tudo isso aí. Eu preciso de algum lugar pra descansar. Eita! Ô porquinho. Isso é só me dar trabalho. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Deixa eu dormir aqui. Ok. O Javali vai tá lá quando eu acordar. Só que... Nossa! Mas até agora chovendo. Tá. Mas pelo menos eu tô mais seca. E o Javali parece que virou uma estátua ali. Ok. Deixa eu... Consertar meu... Ah! Não tem kit de costura aqui comigo. Mas eu tenho no... É só... Não. Não. Eu tenho na... Tem. Então vamos lá na jangada. Eita. Cuidado. Cuidado. Ah... Peraí. Dá pra eu fazer a atadura. Não dá? Não. Eu preciso de... Álcool pra fazer a atadura. Ok. Ok. Mas lá na minha... Ah! Tem muda aqui. Vamos pegar. Caramba! Agora é chuva constante esse território aqui. Ah! Mas aqui tem kit de costura. Ah! Ah! Dá pra fazer uma atadura. Vamos fazer uma. E vou usar... Pra consertar a laçaração. Vou usar... Ah! Cancela! Não. Eu quero pegar o kit de costura. Já que eu tenho muitos kits aqui. E aí eu uso um deles pra me curar. Ok. Eu também tenho água. Pra beber. Tenho que comer uma carne. E eu vou comer uma mandioca também. E a minha temperatura corporal tá muito baixa. Mas... Eu não posso fazer muita coisa, né? Aham. Ok. Então vamos descartar a algebeira. Eu não sei. Na verdade... Isso aqui eu vou encher de novo. E minha temperatura. Minha temperatura. Eu tô relativamente bem equipada. Porque eu não tô lá... Na cima não tá mostrando se mal equipado e tal. E o contadorzinho de temperatura... Tá relativamente... Bem... Bem usado ali, né? O problema é que eu ainda estou molhada. Ah... Tá. Vamos... Tocar pra frente aqui. Eu tenho bastante gasolina. Isso aqui é uma loja de bebidas. Eu podia pegar álcool. Mas eu não... Vou deixar passar. Ah... Nossa. Eu preciso consertar minha jangada. Isso é sério. Ó... Finalmente sol. Não vou mais ficar morrendo de frio. E agora só falta eu achar uma marina pra eu consertar minha jangada. Porque tá na metade. Aquilo ali não é uma marina. Mas é uma bancada de trabalho. Bancada de trabalho... Ah... A marina tava pro outro lado, hein? Bancada de trabalho já permite que a gente faça alguma coisa diferente. É... Mal equipada eu sei que eu tô. Mas... Bora ver outra coisa também. Se dá pra consertar esse mal equipada. Fazendo... O que que eu preciso pra fazer? Eita, tem lobo aqui. Eu quero fazer um casaco de pele de urso. Preciso de outra pele de urso e dois kits de couro. Ah... Uai, cadê minha pele de lobo ancião? Ué... Vai falar que eu não peguei a... A pele de lobo ancião. Tá, eu vou ter que fazer uma fogueira. Aproveitar que não está chovendo. Porque a minha temperatura tá muito baixa. Fogueira. Preciso de graveto. E é bom que eu tenho que ter pego aquele tanto de sílex que agora dá pra fazer uma fogueira. Vou fazer outro graveto e outra fogueira pra deixar uma sempre pronta. É... Ok. Pra já me preparar pra alguma eventualidade, né? Inclusive... Não, vou fazer mais flash não. Ah... Fogueira. Temperatura do meu corpo tá bem baixa. Tá vendo? Tá ficando... Ok, eu vou dormir aqui por... Duas horas. Só pra gente se esquentar. Espero que não acorde chovendo, nem na... Ah... Não acredito. Mas pelo menos minha temperatura deve estar cheia, é. Ah... Cheia é ótimo, né? Bem alta a temperatura. Por enquanto, mas o meu... Minha roupa não é suficiente pra aguentar o frio. Vocês podem ver lá em cima que tá tudo azul. Aí eu queria também... Tá, vamos usar a nossa... Nossa gasolina aqui. Eita! Tá... Tá, eu acho que... Ah... 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 Tá pra frente... Não... Tá aumentando a... A distância agora, tá diminuindo. Nossa, velho... Que... Não... Sumiu. Que fake... Que fake total que me deram ali. Beleza, só tem que tomar cuidado com as batidas eventuais. E não dá pra ver direito nessa chuva com esses relâmpagos e tal. É... Tá, eu vou na... Eu vou na... No acampamento ali. Porque tem fogueira, né? Tudo bem que tá chovendo, mas... Ah... Se eu pelo menos chegar lá perto e sentar... Tem coelho ali. Tô ouvindo o cobre. Isso é amor. Javali. Droga. Engraçado. Eu não achei o rei javali, né? Eita! Isso não é legal. Pegasilex. Ótimo. Só que eu quero a fogueira. Cadê a fogueira? Ai... Quase. Babosa. Babosa. Babosa legal. Cadê a fogueira? Deve estar por aqui. Ah, tá ali. Ai... Ok. Na hora de... Ele não me ataca aqui, não? Não. Então bora saquear. E vamos dormir. Eu espero que quando eu acordar esteja sem chuva. E eu espero que esse carinha esteja longe daqui. Sem chuva não deu, mas ele vai estar longe daqui. Tá, aqui que você tá. Você precisa de consertar a sua... Consertar a sua... Ei! Dormir por... Cinco horas. Bora ver se... Eu tinha que colocar uma tala, na verdade, né? Antes que eu me... Me lasque. É... Tá, eu tenho tala. Não tem? Não é só o que tem. Bora usar a tala. Bora usar o kit costura. Ah, ok. Estou... Relativamente recuperado. É... Bora comer... A mandioca. O que mais que dá pra comer, hein? Opa, achei que eu já tinha clicado pra comer. Dá pra comer a carne. É a única coisa que eu tenho além da mandioca. Eu podia, era... Cozinhar mais comida. Eu tenho que tomar água. É... Vamos encher... Pera aí. Deixa eu... Consumir a água daqui. Encher os dois frascos com água. Eu sei. É só porque tem coisa aí. E deixa eu fazer um graveto também. Ah... Pra gente recuperar aquela... Eita, estragou a carne crua. Nossa, hein? Quantas estragaram? Tá ok. Ah... Leve. Tá, impossível acender na chuva. Que delícia. Ah... Vamos ter que sair correndo. Porque com essa chuva... Possível fazer alguma coisa... Ai... Quase. Ai, ai. Minha carne vai... Perder ainda. Bom, eu tenho bastante carne seca, né? Então, bora partir. E... Se o jogo salvar... Salvou. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio de The Flame and The Flood. Próximo episódio provavelmente vai ser o último. Porque a gente já tá aí na... Quase na região 10. Certo? 36 milhas aí... Viajadas. E aí, a gente... Vou ver se eu descubro, né? O que que tá acontecendo no mundo. O que aconteceu nessa evacuação. Onde que tá todo mundo. É... Mas isso tudo vai ficar pro próximo episódio, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não se esqueça de deixar aquele like. Deixar também um comentário aí dizendo quais são as expectativas pro final do jogo. E, no mais, a gente joga mais no próximo vídeo, galera. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!